Essa é a melhor sobremesa gelada que eu já fiz. Fiz uma vez e vou fazer sempre. É super fácil, prática e muito gostosa. Só vai coisa boa nela. Abafa a banca. A novidade que faltava para o meu Natal. Vamos para a receita? No liquidificador estou colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Coloco também duas caixas de creme de leite de 200 gramas cada uma. Todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Logo depois eu adiciono 100 gramas de coco ralado. E em seguida uma xícara de leite em pó. E por fim 300 ml de leite. Vou tampar o liquidificador e deixar bater esses ingredientes por 3 minutinhos aproximadamente. Assim que terminar de bater eu vou colocar essa massa num pote com tampa. E levar ao freezer por 3 horas. Eu utilizei um pote de sorvete vazio. Passado 3 horas eu retirei do freezer e veja como ficou essa mistura. Ficou quase que congelado. Esse é o ponto ideal. Eu transferi tudo isso para uma batedeira. E deixei bater em velocidade alta por aproximadamente 8 minutos ou até dobrar de volume. Enquanto eu bato a massa do sorvete aqui pessoal. Deixe um comentário dizendo de que cidade você assiste esse vídeo. Vou ficar muito feliz em saber até onde chegou essa receita. Muito obrigado. Desligo a batedeira e vou transferir para uma forma. Essa forma aqui que estou usando ela é de 22 cm de diâmetro. Não preciso untar a forma viu pessoal. Eu coloco um pouco da massa e aqui eu lavei, sequei e cortei uma caixinha de morangos. Vou colocar aqui também. Vou intercalando com a massa. Assim como faço aqui no vídeo. Eu separei também raspas de chocolate. Aqui tem aproximadamente 80 gramas de chocolate. Estou mexendo aqui um pouquinho com a colher. Para os morangos e o chocolate ficarem bem distribuídos. Termino de colocar a massa e vou levar ao freezer até o dia seguinte. Passado esse tempo, veja como ficou. Ele solta fácil da forma. Veja. Vamos desenformar para ver como ficou. Ficou muito bonita essa sobremesa. Essa sobremesa é uma delícia. Com certeza é a melhor sobremesa gelada que eu já fiz. Fiz uma vez e vou fazer de novo para o meu natal. É super fácil, prática e muito gostosa. É um sorvete conhecido como a bafa banca. Só que eu incrementei um pouco com morangos e chocolate. Quando você fizer, me conta o que achou. Vou ficar muito feliz em saber. Eu vou ficar por aqui. Sou o Odair. Eu falo de São Paulo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima receita. Um forte abraço e até a próxima receita.